Por aqui o Agricultura BR volta a trazer mais um estudo que mostra o comparativo entre a rouba do boi gordo em estados brasileiros com o valor da saca de 60 kg do milho. Basicamente, o Agricultura BR mostra como é que está o poder de troca, o poder de compra na troca de uma rouba de boi por sacas de milho. Mostramos alguns estados durante essa semana, o pessoal tem entrado em contato, pecuarista principalmente, obrigado pela sua participação. Por que quer saber como é que está o estado dele? Então, vamos trazer hoje o estado de Mato Grosso do Sul. O período analisado é entre agosto e dezembro deste ano e mostra que no Mato Grosso do Sul, o pecuarista teve uma melhora no seu poder de troca na ordem de 30% nesses quatro meses. Consideramos sempre o começo do mês e aqui nós mostramos o comparativo entre agosto e dezembro. No dia 5 de agosto, o valor médio da rouba do boi gordo em Mato Grosso do Sul era de R$ 138,30 por arroba. R$ 37,00 era o valor da saca de 60 kg. No dia 6 de setembro, subia para R$ 140,70 o valor médio da rouba do boi gordo em Mato Grosso do Sul, enquanto que a saca de milho caía para R$ 32,00 por saca. Enquanto que em outubro mantinha esse preço, eram R$ 32,00 a saca de milho no Mato Grosso do Sul. O valor do boi subia para R$ 144,00 a saca. No dia 7 de novembro, o valor do milho voltava a cair para R$ 30,00 a saca, enquanto que a rouba do boi gordo também apresentou recuo. Apresentou recuo para R$ 140,00 por arroba. Já no começo desse mês de dezembro, tinha o valor da rouba do boi gordo médio no Mato Grosso do Sul de R$ 136,70, enquanto que a saca de 60 kg do milho caía para R$ 28,00 a saca. Essa situação mostra que entre agosto e dezembro, houve um recuo de 1,2% para a rouba do boi gordo e uma queda de 24% para o valor da saca de 60 kg do milho. Aí nós queremos saber se teve realmente uma melhora para a situação de troca, o poder de troca do pecuarista de uma rouba por saca de 60 kg de milho. O que de fato aconteceu? Ela veio aumentando e aumentou bem, porque aumentou 30% no período analisado. Observe aqui o quadro que mostra que no dia 5 de agosto, uma rouba de boi gordo poderia ser trocada por 3,73 sacas de milho em Mato Grosso do Sul. No começo do mês de setembro, essa troca conseguia compensar 4,39 sacas de 60 kg de milho. Em outubro, subiu pouco, mas subiu. Subiu para 4,5 sacas por rouba. Em novembro, sobe para 4,66 sacas. E agora em dezembro, no começo do mês, uma rouba de boi gordo em Mato Grosso do Sul pode ser trocada por 4,88 sacas de milho. Essa é a situação de troca em relação ao boi gordo no estado do Mato Grosso do Sul, mostrando o que aconteceu entre agosto e dezembro deste ano na relação de troca de uma rouba por sacas de milho.